Olá, bom dia! Mais uma vez aqui o Pastor Jonathan passando para fazer um devocional com você no Salmo 3, continuação da nossa palavra do dia de ontem. Eu quero ler com você esse Salmo, que diz assim, ó Senhor, tenho tantos inimigos, tanta gente é contra mim. São muitos os que dizem, Deus nunca o livrará. Mas tu, Senhor, és um escudo ao meu redor, és minha glória e mantens a minha cabeça erguida. Clamei ao Senhor e Ele me respondeu, de seu santo monte. Deitei-me e dormi, acordei em segurança, pois o Senhor me guardava. Não tenho medo de dez mil inimigos que me cercam de todos os lados. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, acerta os meus inimigos no queixo e quebra os dentes dos perversos. De ti, Senhor, vem o livramento. Abençoa o teu povo. Nesse Salmo que a gente começou a refletir nele ontem, você viu ali que, se você não viu esse devocional, pode voltar aí, está gravado, você pode acompanhar novamente, mas Davi, ele havia cometido um pecado, o pecado de adultério, e isso desagradou a Deus e trouxe a disciplina de Deus sobre a sua vida. E como consequência da disciplina do Senhor, Deus disse que a espada nunca se afastaria da casa de Davi, ou seja, ele sempre viveria em violência. E isso aconteceu. Um irmão matou outro, teve estupro na sua casa, e o seu filho Absalão o perseguiu com a intenção de matar ele e de tomar o trono. Depois que Davi estava fugindo, no momento em que Davi estava fugindo, Davi escreveu esse Salmo. E ontem a gente viu que algumas lições, o pecado traz consequências terríveis, traz destruição sobre a nossa vida, sobre a vida daqueles que pecam, e a exortação do Senhor vem trazer a disciplina, vem trazer a esperança de um novo tempo. Nesse pedaço de devocional de hoje, a parte final do Salmo ali, a lição que vem para a vida da gente é que Davi clamou e Deus veio lhe socorrer. O versículo 4 diz, Ao Senhor clamei com a minha voz, e Ele me respondeu do seu santo monte. Eu me deito e duro, pois Tu, ó Senhor, me faz repousar em segurança. Deus é um Deus pessoal que nos responde. Deus não é um Deus distante, lá no céu, ou como acreditam muitos que criou esse mundo e foi embora e não está mais aqui. Não, Deus é um Deus pessoal, que não somente ouve o nosso clamor, como responde. Deus age em nosso favor. E essa é uma confiança que todo cristão tem, de ao falar, de ao pedir, de ao clamar em nome de Jesus. Deus ouve e responde as nossas orações. Outra coisa interessante desse texto é que Davi fala que ele dormia de maneira tranquila. Se você já passou por problemas, por dificuldades, você há de concordar comigo que uma das piores coisas para a gente fazer, no momento em que nós estamos com problemas, é conseguir dormir. O sono vai embora e você vê o dia chegando, a noite indo embora, o dia chegando, sem conseguir pregar os olhos. Dormir tranquilamente era sinônimo da confiança que Davi tinha em Deus. Ele diz, olha, podem 10 mil inimigos se levantarem contra mim. Eu não tenho temor dos meus inimigos, porque eu sei em quem confio. O cristão dorme tranquilo porque sabe quem o guarda. Ele sabe que o Senhor o está guardando. O cristão não tem medo de inimigos. O cristão não tem medo de qualquer outra coisa, porque ele está debaixo da poderosa mão de Deus. E Davi conseguia dormir tranquilamente. A segunda lição aqui é que Davi clamou por salvação. Levanta-te, Senhor. Salva-me dos meus inimigos. Davi está falando. E ele vai pedir aqui que Deus o salve dos seus inimigos. Tiago diz que muitas vezes nós pedimos e não recebemos porque nós pedimos de acordo com o nosso próprio desejo egoísta, para gastar em nossos próprios desejos o pedido que nós temos. E aqui Davi orou de acordo com a vontade de Deus, pedindo por salvação. A salvação é uma doutrina bíblica que nos ensina que quando nós nos arrependemos dos nossos pecados e nos voltamos para o Senhor, Ele perdoa os nossos pecados e nos declara justos, nos purifica de todos os nossos pecados. Na parte final do versículo 7, Davi tem ali uma oração que é chamada de oração imprecatória. Ele pede a destruição dos seus inimigos. Ele diz assim, A gente vai aprender por uma lição mais bem explicada do Novo Testamento, aliás, pelo próprio Jesus, que esse não é um tipo de oração que a gente deve fazer mais. Jesus ensinou que nós temos que, inclusive, amar os nossos inimigos e orar por aqueles que nos perseguem. Então não dá para você orar, Senhor, desembanha a tua espada e corta o pescoço dos meus inimigos, quebra os dentes dos meus inimigos. Não é uma oração que nós devemos fazer. Jesus ensinou isso e Jesus demonstrou isso ali na cruz. No seu pior momento, Jesus estava olhando para aquelas pessoas que o estavam crucificando e ele estava orando, Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Eu quero concluir aqui dizendo o seguinte para você, meu amigo, minha amiga que acompanha nossos devocionais aqui no livro de Salmos. Pecar faz parte do que é a natureza humana. Nós não estamos isentos do pecado. Nenhum de nós está isento do pecado. Mas uma verdade da Palavra de Deus também é que quando nós pecamos e verdadeiramente nós nos arrependemos, Deus perdoa os nossos pecados, Ele ouve o nosso clamor e Ele vem em nosso auxílio. E eu desejo isso para você, que mesmo diante das tuas falhas, mesmo diante dos pecados, mesmo diante das mais terríveis coisas que você possa ter praticado, a Palavra diz que quando nós nos aproximamos do Senhor, o próprio Davi falou isso no Salmo 51, versículo 17, que o Senhor não despreza aquele que se achega a Ele com o coração contrito e arrependido. Ou seja, nós falhamos, mas quando nos arrependemos, Deus nos perdoa. Que essa palavra possa ser guardada no teu coração. Me permita orar por você nesse momento. Pai querido, eu oro por esse meu amigo, minha amiga, meu irmão, que está acompanhando esse nosso devocional aqui nesse momento. Eu oro a Deus para que eles possam ter a dimensão, a visão correta acerca da vida deles e se houverem cometido pecados. Que nesse momento eles estejam confessando os teus pecados e crendo no teu perdão, recebendo a tua justificação para a glória do Senhor. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém e amém.